Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo sobre compras pelo Mercado Livre. Hoje são sobre uns produtos que eu só havia visto pela Ebay, AliExpress, eu não tinha visto ainda no Brasil pra vender. E eu consegui encontrar e assim que eu vi eu comprei. São batons, na verdade não são batons, são hidratantes. E o que mais eu achei interessante é da China, tá? O que eu mais achei interessante, deixa eu tirar da caixinha, é que eles são aqueles... Olha, a embalagem já é um charme, né? Olha só que gracinha essas embalagens. Eu vou tirar todos da caixinha, não sei por que que eu já não tirei antes de começar a gravar, mas tudo bem. Eles vêm nessas caixinhas assim, ó. Eles são transparentes e é aqueles que vêm com uma florzinha dentro. Eu acho tão fofinho. Aí era um anúncio que ela já vendia quatro. E aí com o valor de quatro eu conseguia frete grátis. E aí eu comprei os quatro. E aí eu podia escolher a cor. Então eu peguei esse rosinha. Olha só aqui, amor. Ele vem com uns floquinhos dourados dentro. Eu peguei esse rosinha aqui. Olha a embalagem que bonitinho. Esse roxinho. Aqui temos um verdinho. É, um amarelinho. Pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu trabalho com resina. Sabe aquelas florzinhas que eu uso pra botar dentro da resina. É a mesma florzinha que se chama sempre viva, se eu não me engano. É aquele tipo de florzinha que vai aqui dentro. E o floquinho dourado que vai aqui dentro me parece ser aquele que se usa pra decoração de unha. Me parece ser aquele. Olhando assim, né? Porque não dá pra... Ele tá lá dentro, né? Eu não consigo tocar. Mas parece sim ser aquele. Quando a gente usa o cheiro, ele tem um cheiro assim muito, muito suave. Que se aproxima, assim, de laranja. É um cheirinho mais assim, sabe? Pra esse... Que puxa mais pra esse lado, assim. De laranja. É. Todos eles igual. Não tem gosto. Eu vou tirar esse batom que eu tô e eu vou passar. Porque eu quero mostrar pra vocês que quando tu passa, ele muda de cor. Ele tonaliza pra um rosado. Vamos ver se pelo vídeo vai dar pra ver. Vou pegar um aqui. Pode ser esse amarelinho mesmo. E aí... Quando a gente passa, ó. Vamos ver se vai dar pra ver pelo vídeo, tá? Tá? A textura dele lembra, assim, uma manteiga de cacau. Ele é cremoso nesse nível, assim. Ele lembra... Uma manteiga de cacau mesmo. Bom. Obviamente que eu ainda não cheguei em nenhum floquinho dourado. E eu também não cheguei na flor pra me dizer pra vocês se isso atrapalha. E reparem como ele já dá uma leve tonalizada pro rosa. Todos eles, tá? Eles tonalizam pro rosa. Ele marca normalmente como qualquer outro batom, ó. Ele... Ele é até bem resistente. Ele não derrete, assim, horrores. Ele é... Ele é bem firme. Bem bom. Viram como já tá ficando rosinha? O gosto... Não tem. Não tem gosto. Nenhum. Não tem gosto mesmo. Tá? Então é isso. Muito lindos batons. Quis compartilhar com vocês. Pra quem quer aí... É... Como peça de decoração. Um hidratante labial diferente pra ter na bolsa. Pra ter na sua penteadeira como peça de decoração. Lindo mesmo. Eu tô encantada. Como hidratante mesmo, assim... Ele não é dos melhores, tá? Com certeza tem hidratante melhor. Ele é uma coisa muito sutil. Muito suave. Ele é bem fininho mesmo. É legal, assim, pra... Ele dá essa tonalizada, ó. Mas é uma coisa bem leve. Bem... Bem discreta mesmo. Não é nada... Não é nada tchan, não. Mas eu gostei. É bem baratinho. Eu deixo o link... Eu deixo pra vocês aqui... Um link de pesquisa do Mercado Livre. Onde tem vários links... Desse tipo de anúncio aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um vídeo... Rapidinho. Só pra compartilhar essa comprinha com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários. Suas dicas. Quem já experimentou, me conta. Ah... Deixem o seu like. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. Quem ainda não é inscrito. Um grande beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.